Bom dia, gente. São 5h40 da manhã. Era pra eu estar levantada às 5h, mas hoje é o meu dia de folga, então eu me dei alguns minutinhos a mais. Eu tô tentando criar uma nova rotina pra ir na academia antes do trabalho. Enfim, comecei essa semana e resolvi gravar esse vlog do meu dia. Vocês gostam muito de vlog de rotina, né? Então, vamos lá. Vou pra academia. Esse é o pré-treino que eu tomo, da Buki. Gosto bastante, ele é bem potente. Hoje o dia vai ser cheio, então aguarde. A academia passou a ser 24h recentemente. E aí ontem foi o primeiro dia que eu fui 5h da manhã, porque ir na academia depois do trabalho, da loja, tava sendo bem complicado, assim. Eu não tava conseguindo fazer as coisas que eu precisava, porque querendo ou não, aqui as redes sociais são o meu trabalho também. Então, além da loja, eu tenho esse trabalho com as redes sociais, eu tenho as consultorias de viagem, as consultorias pra quem quer se mudar pra cá e, enfim, quer entender um pouco mais, né, da vida aqui na Holanda. Então, a gata aqui tem 3 trabalhos, né? E conseguir conciliar tudo isso com o exercício físico, com as coisas que eu preciso fazer da casa, com vida social, tava sendo um pouco caótico. Principalmente agora no verão, quem mora fora talvez vai entender mais, que no verão é um momento que a gente tem muita vida social, tem muita coisa acontecendo, a gente precisa aproveitar o sol. Porque não é sempre que tem sol aqui, gente. Então, assim, os dias que tem sol, a gente quer tá na rua, sabe? Fazendo um piquenique, dando um passeio. E o verão, ele acaba sendo bem caótico em relação à organização de tempo. Então, eu decidi tentar, né, ir na academia antes do trabalho. E isso quer dizer acordar 5h da manhã. Mas, o interessante é que ontem a gente foi e, cara, a academia tava livre, eu não sei como vai tá hoje, mas foi tão bom, tão bom, porque... Normalmente, independente do horário que eu vou, assim, de manhã em um horário normal, ou à tarde, ou à noite, tem muita gente e tem muito adolescente, tipo, grupos de adolescente. E eles monopolizam os equipamentos. Então, é muito difícil fazer o seu treino todo em um curto período de tempo. Tipo, uma hora. Não dá? Porque eles monopolizam todos os equipamentos. Então, se eu for fazer o treino completo, eu fico duas horas na academia. E é que não é como no Brasil, que você pode chegar e falar, Ah, então, vamos revezar o aparelho, enfim... Não, não tem muito isso. Sabe, cada um no seu mundinho, fazendo sua coisa e esperando. E aí, ontem foi muito massa, porque eu cheguei, a academia tava vazia, tinha duas pessoas treinando. Eu consegui fazer todo o meu treino, foi maravilhoso. Mas, agora, são quase seis horas, né? Então, talvez tenha mais gente. Mas, bora. Desci aqui pra ir pra academia e tem uma compra minha me esperando, porque eu estava ansiosa. Mas, quando eu voltar, eu mostro pra vocês. E abro também, né? Pra ver se tá funcionando. Mas, olha essa paz. Porque, sim, seis da manhã era pra estar relativamente cheio de gente aqui. Só que estamos em época de férias escolares e férias da universidade também. Então, assim... Essa hora na rua tá uma paz. Agora, lá na loja, gente do céu caótico. Época de férias escolares é a pior época pra trabalhar em loja de Amsterdã. Porque, bom, tem o pessoal que tá viajando, né? Tem os turistas, tem muito turista. E tem muito local com filhos. Que levam os filhos pra brincar na loja como se fosse playground. E aí, é época que muita gente tem burnout. Também é uma época que alguns funcionários que têm filhos saem de férias. Então, sobrecarrega. Ai, gente. As últimas semanas foram surto em cima de surto na loja. Meu Deus. Até por isso também que eu tô precisando me reentender, sabe? Com os meus horários, com a minha rotina. Colocar a cabeça no lugar. Porque, profissionalmente falando, assim... Na loja tá muito estressante. Muito estressante. E é engraçado que as pessoas estão de férias. Mas, cara, elas estão num mau humor. Num mau humor. É tanto a gente grosseira que tá indo lá. Cheguei. Parece que tá bem tranquila. Graças a Deus. E eu faço academia na Basic Fit. Na Basic Fit é como se fosse a Smart Fit do Brasil. Eu vou aproveitar que tá bem vazia pra mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, entrando tem essa área aqui de alguns suplementos. Mas isso é pra quem paga o full. A gente não paga. A gente paga o básico. Aí tem algumas maquininhas também que você pode comprar alguma coisinha. E tem essa parte de funcional. Aqui na parte de funcional também tem a cadeira de massagem. Pra quem paga o full. É um pouco mais caro. Mas pra gente não vale a pena. E aí que é a parte do funcional. Tem alguns pezinhos. Alguns aparelhos. Enfim, é mais espaço, né? Pra você realmente poder utilizar a parte de chão mesmo. Lembrando que as academias aqui não tem personal, tá? É você que monta seu treino. Você que faz seu rolê. Ninguém tá nem aí pra você. A não ser que você contrate um personal. E aí, vindo pra parte de musculação, realmente. Tem os aparelhos aqui. Braço, perna. E ali também. E depois a parte de cardio. É bem equipadinho. Eu gosto da academia aqui. E aí tem a parte de cardio também. E só tem uma pessoa na academia além de mim. Então, bora malhar. Tava aqui indo pra casa e me deparei com um estacionamento de motorhome. Aqui, muita gente tem motorhome. Mas esse camper aqui eu não conhecia. Olha que legal. Um monte. Ai, deve ser o máximo viajar de motorhome. Assim, deve ter um monte de perrengue, né? Obviamente, não é a viagem mais confortável do mundo. Mas eu queria muito viver essa experiência. Eu sigo um canal que é o Léo e Fabi. A gente tá maratonando todos os vídeos. Eu sei que nesse momento, depois acho que quase três anos de viagem de motorhome. Eles venderam o motorhome e vão fazer um mochilão pela Ásia. E eu não cheguei nessa parte ainda, né? Porque eu e o Marcelo, a gente tá maratonando desde os primórdios do canal. A gente tá mais ou menos no meio. Eles foram pro Alasca de motorhome. Fizeram vários países. Esse estilo de, tipo, morar muitos anos não é algo que eu gostaria de vivenciar. Mas eu queria muito, sei lá, viajar um, dois meses, sabe? Até pra gravar vídeo pra vocês. Mas tem um porém. Eu não tenho carteira de motorista. Nunca dirigi na vida. E uma curiosidade sobre mim. Eu até quero tirar, até por conta disso, né? Porque eu quero viver essa experiência algum dia na minha vida. Mas, sei lá. Deve ser uma sensação de liberdade muito boa. Claro, não é essa liberdade 100%, né? Porque você também depende de lugares que você possa estacionar. Porque é um veículo grande. E você precisa, né? Despejar ali seus desertos. Tem uma série de coisas. Mas, ah, não sei. Deve ser interessante. E eu acho que você acaba ficando mais minimalista também, né? Porque é um espaço bem menor. Mas, enfim. Devaneios de uma manhã de terça-feira. Deixa eu aproveitar e mostrar a minha comprinha. Eu comprei esse difusor e aromatizador. Porque você coloca óleo essencial nele. Comprei na Boll. E aí, você pode deixar uma, três ou seis horas ligado, né? Pra aromatizar a sua casa. E por que que eu comprei? Eu tinha um outro, mas ele era muito ruim, gente. Aí, eu resolvi investir mais no melhorzinho. Porque eu tenho essas duas essências que eu comprei lá em Orlando. Nessa loja aqui. Que essa loja vende essências e velas de atrações da Disney. De hotéis da Disney. Então, eu comprei essa aqui. Essa aqui. E eu comprei uma vela. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa vela aqui. Essa vela, ela tem a fragrância da atração do Avatar. Daquela principal. Então, é a mesma fragrância. Inclusive, eu mostrei tudo isso aqui no vídeo de comprinhas de Orlando, tá? Tem dois vídeos de comprinhas aqui no canal. Então, dê uma olhadinha porque tá bem legal. E aí, eu precisava de algum difusor, né? Pra conseguir utilizar. Então, eu comprei esse. E aí, ele veio com um óleo essencial. Na verdade, eu acho que é uma essência, tá? Ele veio com uma essência de capim-cidreira. Que eu amo também esse cheiro. Enfim. Aí, ele é assim. Tem essa... Esse controle. Eu acho que tem que tirar aqui, né? Com uma mão é difícil. É. Aí, você liga. Você pode ligar ali também. E, você pode colocar timer. Mudar a luz. Ah, já tá saindo a fumacinha. Hum. Cheira bom, hein? Então, eu coloquei esse aqui hoje. E é isso. Pra aromatizar a casa com essências. Eu amo coisas cheirosas pra casa. Vela, difusor. Enfim. Cheirinhos no geral. Cheiro. Você piscou e eu já tô fora de casa. Acabei de sair do trem. E tô indo no Outlet. Perto de casa. Na verdade, entre Amsterdã e Harleen. Tem o The Styles Outlet. É um Outlet que fica 15, 20 minutinhos de Amsterdã. Tem várias lojas. Já mostrei pra vocês diversas vezes. E eu vim aqui porque eu preciso de top pra academia. E aqui tem loja da Nike, da Adidas, da Puma. Tudo Outlet. Então, eu vou aproveitar pra dar uma olhadinha. Ver se tem alguma coisa interessante. E deixa eu mostrar essa vista. O Outlet é logo ali. Mas olha essa vista. Que coisa mais linda. Ainda mais com o sol. Tá belíssimo. E eu esqueci completamente de trazer o óculos de sol. E assim... Eu reclamo de acordar cedo. Mas... São 15h para as 11h. Eu já fui na academia. Eu já editei vídeo. Dei uma organizadinha na sala. E tô aqui. Realmente o dia rende, viu? Nossa Senhora. Inclusive, já comenta aqui embaixo se você quer um vídeo de tour. Aqui pelo Outlet, de tour atualizado. Que aí eu posso gravar. Aqui tem loja de maquiagem. Tem loja da Lindt. Tem várias lojas diferentes, assim. Que às vezes tem uns descontos muito bons, viu? E vamos começar na Nike. Agora, lingerie não tem como. Essa marca aqui é perfeita, 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 perfeita. E tem loja aqui no Outlet. Gente, aqui tem top esportivo também. Tem alguns por 7 euros. Eu vou provar. Porque lá na Nike, nenhum serviu em mim. Esse já tá um pouquinho mais caro. Mas ainda tá com preço bom. 16, pouquinho. Nossa, mãe. Aqui a gente já chega na Lindt e também na Adidas. Então eu vou dar uma entradinha na Adidas primeiro. Agora eu vou dar uma passadinha aqui pra almoçar. Gente, eu tô bem viciada em kombucha. Eu sei que muita gente não gosta, né? Enfim, do gosto. Mas eu tô viciada. E esses com maracujá. Nossa, eu amo. Amo, amo, amo. E eu pedi uma focaccia com frango. E, gente, o negócio é gigante. Meu Deus. Eu não sabia que era um sanduíche. Eu achei que era só uma focaccia com frango em cima. É muito grande. Fui lá no Outlet, mas não achei nada, assim, que realmente me interessasse. Provei os tops da Nike. Não que serviram. Não ficou bom. Os que tinham lá, né? Que Outlet é ponto de estoque, né? Então não vai ter tudo. Talvez seja melhor eu ir numa loja mesmo pra poder provar. Porque eu quero um de boa sustentação pra correr. Acabei comprando um na Adidas. Mas ele é de sustentação média, eu diria. Eu dei uns pulos lá no provador. Ele vai ser bom pra academia. Mas eu acho que pra correr também não vai funcionar. Eu preciso de algo que segure mesmo. Então vou ter que continuar provando, enfim. E agora eu tenho que entender o meu novo tamanho, né? Por conta da redução, enfim. Então tô voltando pra casa. E esse negócio de acordar cedinho, já rende, né? Uma e meia, menina. Uma e meia eu já tô indo pra casa. Mas antes eu preciso passar no mercado. Eu fiz compras no domingo. Só que eu esqueci de comprar coisa pra salada. Então vou no mercado e vou aproveitar pra mostrar algumas coisas pra vocês. Bora no mercado. Vou pegar um champignon desse aqui que tá R$1,59. Esse aqui é um de 250 gramas. Baby rúcula se tornou o meu vício. Ela é diferente da rúcula que tem no Brasil. Eu vou levar essa menorzinha pra não perder. R$1,09. Claro que é muito mais barato, né? Eu vou levar cenoura inteira pra ralar em casa. Mas, praticidade. Levar um monte de cenoura acaba perdendo. Então eu vou levar esse menorzinho. R$1,49. Esse não é o supermercado mais barato, tá? O supermercado mais barato é o Lidl, o Audi, o Dirk. Mas esse é o que tem do lado da minha casa. Então, é o que eu compro. Acho que eu vou levar uma bandejinha de avocado também. Ele não tá muito maduro, mas é bom que amadurece em casa. Não tem problema. A bandejinha tá R$2,59. Deixa eu ver aqui. Não esteja tão feio. Porque eu acho que vai amadurecer. Esse aqui, ó. Vem dois. Esse queijo vegano, ele tá na promoção. E ele é perfeito. Ele é o queijo vegano de mussarela fresca. Então, pra quem tem intolerância à lactose, ou quem é vegano, né? Enfim. É maravilhoso. Sabe? Mussarela fresca, então. Igualzinho. Então, R$1,79 na promoção. 50% de desconto. Deixa eu mostrar alguns outros itens pra vocês, ó. Tem da Noninho mesmo, R$2,19 o maior. R$1,55 o menor. Mas tem da marca do mercado, por R$0,62. Olha, essa mousse de chocolate, meus amigos, R$1,99. Tem tipo da Noninho, do Twix também, por R$1,19. Olha essa x-quenta de óleo, R$3,99. Essas sobremesas aqui também parecem muito boas, R$3,99. Deixa eu te mostrar. Chocomel é o nescauzinho do holandês. E aí eles têm várias versões. Tem, inclusive, sem lactose, R$2,69. De chocolate amargo, R$2,69 também. Zero açúcar. E embalagens variadas. E tem o vegano também, por R$3,69. Ainda falando em produtos veganos, esse é o Pro, é muito gostoso. Esse de chocolate, R$2,59. Agora, esse que tem mais proteína, né? Que é um nescauzinho proteico. Gente, isso aqui é dos deuses. É muito gostoso. E ele é mais cremosinho, assim. R$2,29. Perfeito. E tem o leite normal mesmo, mais proteico. Leite vegetal. R$2,09. E esse eu nunca provei. E só provei eu com chocolate. Uma curiosidade aqui da Holanda é que eles têm muitas coisas de pera. Principalmente suco de pera. Eles gostam bastante. Suco, picolé, enfim. E é gostoso, viu? Quem nunca tomou, aconselho provar. R$2,29 o suco de pera. R$2,39 o suco de maçã. Suco de maçã também é uma coisa super consumida. Tanto aqui na Holanda quanto na Alemanha. Então fica aí a dica pra vocês. Tem algumas bebidas diferentes também. Inclusive, essa aqui é a do Mentos. R$1,25. Tem o Chupa Chups R$1,19. R$1,19. Agora, uma bebida que você precisa provar é essa aqui. Da São Pelegrino. Sim, São Pelegrino é uma marca cara. É uma marca cara. Mas, gente, essas bebidas gaseificadas, estilo refrigerante, são muito gostosas. Essa aqui de tangerina é a melhor. R$1,29. Depois dela, eu gostei muito da limonata. Essa aqui que é de laranja também é uma delicinha. E a de toranja também é muito boa. As quatro são excelentes, mas a de tangerina é a minha favorita. Agora, quando você vier pra Holanda, faça o favor de provar a Fanta Cassis. Tem outras marcas também, tá? De refrigerante de Cassis, mas a Fanta é a melhor. É R$0,79. E, gente, é muito gostoso e é muito diferente. Aqui também, de sabor diferente, tem a de framboesa. R$0,79. A de framboesa eu nunca provei. Porém, a de Cassis, meus amigos, sensacional. E você já viu água do mar de salgada pra tomar? De latinha? R$0,69. A água do mar de salgada. Será que é bom? Será que tem gosto de água natural mesmo? Mineral? Cheguei em casa e eu vou te mostrar as compras. Tanto do mercado quanto do outlet. O outlet não foi quase nada. Mas eu sei que vocês gostam de uma comprinha. Inclusive, consiga aqui pra mim nos comentários. Se você gosta, quando eu gravo vlog, faço alguma compra. Se você gosta de ver o que eu comprei e ver os preços também. Porque eu tenho a impressão que sim, mas não é nada confirmado, na verdade. São vozes da minha cabeça. A compra do mercado ficou R$16,00. Eu fui pra comprar, na verdade, só essas coisas aqui pra salada. E acabei comprando essas bebidas aqui também. Então, vamos lá. Peguei a rúcula, que eu mostrei pra vocês. Os cogumelos. Os dois avocados. Aquele abacate grande que tem no Brasil, ele não tem pra vender aqui, tá? O que tem é sempre esse pequenininho mesmo, que é o avocado. Aí eu comprei, não resisti, porque o preço tava muito bom. Esse queijo vegano, que é maravilhoso. A cenoura ralada. E aí, de bebida. Eu peguei a Fanta framboesa pra provar. Isso aqui é zero açúcar. Ainda pra provar, eu peguei essa bebida gaseificada de limão e cactos. Inclusive, também comenta aqui se você quer um vídeo provando novidades do mercado. Coisas diferentes do mercado. Porque aí eu posso ir gravando ao longo do tempo pra postar aqui no canal. Mas eu preciso do seu comentário, viu? Porque se você não comentar, eu vou achar que você não quer. E aí eu não gravo e tá tudo bem também. Mas se tiver muitos comentários, eu gravo. Aí a bebida que eu falei pra vocês que é maravilhosa. Eu peguei essa aqui de tangerina. Ainda pra provar, eu peguei essa de maracujá. Eu amo coisas de maracujá, né? Essa aqui diz que é levemente gaseificada. Essa marca é muito boa, mas essa em específico eu nunca tinha tomado. E comprei a tal água do mar, de salgada. Vamos ver. Também posso gravar quando eu for provar. Pra vocês saberem se é bom ou não. E aí no Outlet, eu comprei pouquíssima coisa. Eu fui, na verdade, pra dar uma olhada em topo de academia, né? E como eu falei pra vocês, eu acabei comprando um da Adidas. Deixa eu tirar as outras coisas aqui antes. Pra não aparecer spoiler. Bom, vocês já sabem, né? Que a compra é da Lint. Mas enfim, comprei esse top. Aqui. De academia. A parte de trás é assim. Ele tem um bojinho que eu vou tirar. Eu não gosto. Mas ele tem um furinho aqui. Aí você tira. E tá ótimo. Vou tirar o bojinho. Bom, o preço original dele era R$40. Lá no Outlet, ele estava R$28. E na hora que eu fui pagar, a moça perguntou se tinha um cadastro na loja. E eu não tinha. E eu fiz na hora, bem rapidinho, por um QR Code. E eu consegui um desconto extra de R$2,80. 10% de desconto. Por fazer parte desse clube Adidas. Então eu paguei R$25,20 nesse top. Ele é super confortável, mas como eu falei, ele não é muito bom assim pra corrida, sabe? Mas ele funciona bem pra academia. E aí, né, meu povo, como eu fui na Lint, não resisti. Deixa eu ver se a nota tá aqui. Não. Eu tô sem a nota da Lint, mas lá foi R$11 que eu gastei. Um item mais caro foi esse aqui, que é uma Blueberry com chocolate ao redor. Que foi R$4,99, se eu não me engano. Aí, os chocolates veganos estavam na promoção, comprando um, o segundo era grátis. Então eu comprei esses dois pra provar. Esse aqui é o de cookies. E esse aqui é o de caramelo salgado. Também posso provar no vídeo de produtos de mercado, né? De comidas de mercado, se você quiser. É claro, né? Se você já estiver comentando aqui embaixo, nos comentários que você quer. Inclusive, se você está assistindo a televisão, pega o seu celular, o seu computador, deixa o seu like, seu comentário. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, vem fazer parte dessa família. Quero muito chegar nos 100 mil seguidores esse ano. E eu conto com você, viu? Ai, ai, ai. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você já é inscrito, manda o canal pra um amigo, uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo, que vai gostar dos conteúdos, pra se inscrever também. E aí, por último, mas não menos importante na Lindt, comprei esse aqui, que é um chocolate que eu tinha muita vontade de provar. Ele é um chocolate amargo com amêndoas e mel. Parece muito bom, amêndoas caramelizadas e mel. Alguém aí já provou? Me conta se é gostoso. Eu sempre tive vontade de provar esse aqui, nunca tinha comprado. Então, comprei lá e ficou, acho que, 11 e pouquinho essa compra. Agora, eu preciso fazer uma aula, assistir uma aula de um curso que eu tô fazendo. E depois, gente, sinceramente, eu quero aproveitar a minha folga pra descansar e assistir uma série. Então, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí